Oh Novinha tá esperta, quer se envolver com os monstro Os moleque tá brabo, é todo cachorro conhecido em todos os baile Elas faz nossa fama, sempre bem trajado Aí as piranha gama, aí as piranha gama Aí as piranha gama, que a tropa da zona oeste coleciona Piranha, e a tropa da zona sul coleciona Piranha, que a tropa da zona norte coleciona Piranha, que a tropa da zona leste coleciona Piranha, coleciona, coleciona, coleciona Piranha, novinha tá esperta, quer se envolver com os monstro Os moleque tá brabo, é todo cachorro conhecido em todos os baile Elas faz nossa fama, sempre bem trajado Aí as piranha gama, aí as piranha gama Aí as piranha gama, que a tropa da zona oeste coleciona Piranha, e a tropa da zona sul coleciona Piranha, que a tropa da zona norte coleciona Piranha, que a tropa da zona leste coleciona Piranha, coleciona, coleciona, coleciona Novinha ta esperta Já se envolver com os monstros Os moleque ta brabo É todo cachorro conhecido em todos os baile Elas faz nossa fama Sempre bem trajado Aí as piranha gama Aí as piranha gama Que a tropa da zona oeste coleciona Piranha E a tropa da zona sul coleciona Piranha Que a tropa da zona norte coleciona Piranha Que a tropa da zona leste coleciona Piranha Coleciona, coleciona, coleciona Piranha Novinha ta esperta Já se envolver com os monstros Os moleque ta brabo É todo cachorro conhecido em todos os baile Elas faz nossa fama Sempre bem trajado Aí as piranha gama Aí as piranha gama Aí as piranha gama Que a tropa da zona oeste coleciona Piranha E a tropa da zona sul coleciona Piranha Que a tropa da zona norte coleciona Piranha Que a tropa da zona leste coleciona Piranha Coleciona, coleciona, coleciona Piranha Que a tropa da zona oeste coleciona Piranha Que a quiero e soupira Que a tope Retixa